E o último ponto dentro dessa questão da salvação sendo presente, que eu gostaria de trazer, é um argumento, entre aspas, que muitas pessoas vão utilizar quando estivermos evangelizando, que é Tiago capítulo 2, fé sem obras, é uma garantia que vocês vão ouvir em algum momento, quando estivermos evangelizando, e quando nós somos novos convertidos, talvez Tiago capítulo 2 pareça de fato um versículo que ensina algo contraditório, talvez, mas quando estudamos de fato a Bíblia, quando começamos a comparar versículo com versículo, Fiquei claro que Tiago é tanto a palavra de Deus como qualquer outro livro, e na palavra de Deus não há erro, não há falha, não há corrupção, Tiago capítulo 2, vamos aqui para o versículo 17, Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma, poxa, se você ensina aqui, eu só preciso de fé para ir para o céu, mas eu não tenho obras, então a minha fé é morta, e eu não sou salvo de verdade, um salvo de verdade, eu não tenho a fé viva, eu não tenho a fé de obras, muitas pessoas vão dizer isso, e vamos continuar lendo, aqui no versículo 19, Tu crês que é um só Deus, fazes bem, também os demônios o creem, e estremecem, mas homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaac, Abraão foi justificado pelas obras? Abraão foi salvo por conta das obras dele? Não, Abraão foi de fato justificado pelas obras, de alguma forma, Mas como exatamente? Mantendo o dedo em Tiago capítulo 2, e vamos agora para Romanos capítulo 4, são passagens que falam de informações muito parecidas, Romanos capítulo 4, Romanos capítulo 4, mantendo entre o dedo em Tiago 2, Romanos 4, versículo 1, vamos deixar o resultado da eleição para depois, Romanos 4, versículo 1, Que diremos, pois, ter alcançado Abraão nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz a escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado com justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão, a recompensa, segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que já foi morta? Mas aquele que não pratica? Aquele que não vai à igreja? Aquele que não obedece, mas crê naquele que julgiu com índio, a sua fé, que lhe é imputada com justiça. Cristo não pagou por certa parte dos nossos pecados. Cristo não parcelou a nossa salvação, uma parte eu pago e uma que você paga. Pagou tudo. Portanto, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Porque Cristo tomou o peso, tomou o peso dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos tropeços. Então, retornando aqui a necessidade dos irmãozinhos, caso não estejam de fácil acesso, Tiago capítulo 2, o que a Bíblia diz no versículo 22? Bem-aventurados, bem-aventurados, que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Adraão em Deus, e foi isso imputado com justiça e, além disso, foi chamado amigo de Deus. Quando nós cremos em Deus, somos então filhos de Deus. Quando obedecemos, quando temos uma fé viva, quando praticamos, não somos somente ouvintes da lei, nós somos amigos de Deus. E Cristo diz, sei meus amigos e fizerdes o que vos manda. E é importante que nós tenhamos esse desejo de sermos amigos de Deus. Mas não é isso que nos salva, é o fato de sermos filhos, é o fato de crermos. Então, não há contradição que Tiago 2 e o restante da Bíblia, só temos em mente Romanos 4, passagem de paralelas, Adraão não foi justificado diante de Deus por suas obras, mas por sua fé. Chegando então, na conclusão desse estudo, chegando perto para o fim, é importante também que expliquemos, no quarto ponto, que é necessário que a pessoa cumprime o que é a fé, de fato, e no que ela deve crer. Já ficou definido o que é a fé e como ela é diferente nas obras. A fé é a substância das coisas, são vistas, é no que cremos, é no que confiamos, é no que esperamos. A Bíblia diz que andamos pela fé e não pela vista, então a fé não é baseada nessa mesa que eu consigo ver, eu consigo senti-la fisicamente tocando, eu não consigo ver o reino de Deus, eu não consigo visualizar com os meus olhos materialmente, tocá-la materialmente, mas eu posso, eu tenho a opção de crer que o que a Bíblia fala acerca do reino de Deus é verdade. Isso é a fé, isso é o crer. Um breve exemplo acerca de fé. Existe vida em outros planetas? Não. Não. Agora, algum ser humano já foi em cada planeta e falou, não, 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 também não. Então, nós não temos uma comprovação, a gente foi em cada planeta e viu cada planeta e não tem vida lá. Mas nós podemos por fé, crer que não a Bíblia. A Bíblia fala que Deus criou a Terra, criou Adão, criou os animais aqui na Terra, não em outros planetas. Então, através da fé, nós conseguimos entender como os mundos foram criados, como a vida surgiu. Mas, agora outra questão, qual o formato da Terra? A gente não precisa de fé para acreditar isso, a gente consegue ver, a gente consegue visualizar. E até é interessante que muitos anos antes da ciência comprovar, a Bíblia falava isso. Então, outro ponto importante é que alguém pode nos dizer, eu já creio em Cristo, eu sou católico, é claro que eu acredito em Cristo, eu sou testemunha de Jeová, é claro que eu acredito em Jesus, eu sou islâmico, eu acredito em Jesus. A nossa fé é a mesma, é só um Deus, de fato, é só um Deus. Mas é muito diferente alguém crer que Jesus é um bom homem, e ponto final, e alguém crer que Jesus é o Filho de Deus. É muito diferente alguém crer que Jesus é Deus o Filho, que se fez carne, morreu pelos nossos pecados, e alguém crer que Jesus pagou parte dos nossos pecados, mas eu ainda tenho que rezar para Maria, eu ainda tenho que rezar para Santa, para Santa, para Santa, para ir para o céu. Então, existem variedades de evangelhos que as comunidades cristãs pregam, que grupos diferentes ensinam e acreditam. Então, é necessário que a gente mostre a diferença, olha, não é só falar eu acredito em um Cristo, eu tenho que acreditar nesse Cristo, eu tenho que acreditar nessa palavra, não em qualquer coisa por aí, não em qualquer Jesus por aí, é no verdadeiro, no Deus vivo. E quem é esse Deus vivo? Vamos para 1 João capítulo 5. 1 João capítulo 5. A Bíblia diz, em 1 João capítulo 5, no versículo 7. Por que 3 são os que testificam no céu? O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são 1. Deus é um só Senhor, Deus é um só Deus, não temos 3 Deuses, não temos 2 Deuses, temos 1 Deus, 1 Senhor, 1 Salvador. Porém, esse Deus, ao mesmo tempo que é 1 só Deus, é 3 pessoas. Trindade, a Bíblia ensina a trindade. Pode ser um conceito que parece difícil até para nós, que já há um tempo lemos a Bíblia, e de fato não há com que eu comparar. Deus é incomparável. Não há com que podemos ilustrar tão facilmente. Mas o mínimo que a pessoa tem que ter em mente é, Jesus é Deus. Deus o Pai também é Deus, o Espírito Santo também é Deus, mas eles são pessoas separadas. O Filho veio para fazer a vontade do Pai. Não. Jesus dialoga com Deus, o Pai. Jesus fala que o Pai vai enviar outro Consolador. Logo, Jesus não é a extinção. O Pai não é a extinção. Um só Deus, 3 pessoas. E o que é especial temos de Jesus? Ele se fez carne. Jesus nasceu da Bíblia de Maria. Mateus capítulo 1, fala acerca que o nome dele será Emmanuel, Deus conosco. João 1 fala que a palavra se fez carne. Cristo passou por cada dificuldade humana que nós passamos. Fome, sede, dor, necessidade, dormir, necessidade, descansar, caminhou nos nossos sapatos. Nunca, em nenhum momento, falhou em tecou, igual todos nós fazemos. Nunca. Viver uma vida justa, viver uma vida perfeita. Curou, fez milagres, fez obras maravilhosas para Deus. E o quanto que nós devemos explicar do Evangelho, nesse ponto, vai de pessoa para pessoa. Como eu disse, há pessoas que nunca ouviram falar de Cristo. Então, precisamos ter um pouquinho mais de cuidado em explicar e buscar melhor. Há outras que, talvez, ouviram constantemente as parábolas, as histórias. Então, não há necessidade de entendermos tanto nesse ponto. O que precisamos falar sem faltar? Cruz, morte e ressurreição de Cristo. Vamos falar primeiro por isso, capítulo 15. Estamos encerrando aqui quase o estudo. Primeiro Coríntios, capítulo 15. Primeiro Coríntios, capítulo 15. Começando aqui, no versículo 1. Também nos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis. Ok? Então, o que é o Evangelho, de fato? Como estamos falando de Evangelho? Pelo qual também sois salvos, se o etiverdes, tal como vos tenham anunciado. Se não é que creio, se não é que creio em vão. O que é creio em vão? Creio em outro Evangelho. Não creio na verdade. Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi. Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as escrituras. E que foi sepultado e que ressuscitou no terceiro dia, segundo as escrituras. E foi visto por séculos e depois pelos doze. Cristo morreu pelos pecados de todo mundo. Foi precificado, bateram nele, cuspiram, blasfemaram, chicotearam, fizeram todo tipo de humilhação. E ainda assim, precificaram. Morte de precificação é uma morte terrível. Você morre por asfixia. Seu sangue para de circular no seu corpo, cai por gotejo e gotejo, até que você não consegue mais se respirar. Uma morte demora. Não é à toa que eles quiseram quebrar os pés dos que estavam precificados. Para acelerar esse processo. Cristo passou por tudo isso aqui e ainda mais pior no inferno por nós. Três dias e três meses, Cristo sofreu pelo pecado de João, pelo pecado do irmão, do irmão, do descrente, do islâmico, do judeu. Ou seja, Cristo pagou por todos os pecados. E outra vez que ficou interessante a ser referido isso, Colossenses capítulo 2, o assunto que veio a Coríntios. Colossenses capítulo 2. E quando vós estáveis mortos, nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos rica ficou juntamente com ele. Ele nos deu vida, perdoando-vos algumas ofensas, poucas ofensas, parte de ofensas, todas as ofensas, havendo riscado na cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou no meio de nós, cravando-a na sua cruz. Cristo trouxe com ele para o Palavra, cada erro que nós fizemos. Morreu, pagou por tudo, totalmente tudo. E ressuscou. Com isso nos dando a esperança de que se cremos nele, se confiamos nele, se esperamos nele, podemos também ressuscitar. E no dia que morrermos, podemos ser como o malfeitor que foi ressuscitado com ele, que esteve com ele no paraíso. O digno não é uma espera, não é uma filha que espera para o céu, não é uma pausa direta, podemos estar conseguindo. Então, o último versículo acerca dessa questão, onde vamos encerrar então, onde explicamos, somos pecadores, salário do pecado, salvação gratuita, usamos ilustração, falamos acerca da crucificação. A última coisa que falta para a pessoa ser salva é ela aceitar isso, ela escolher e depositar sua fé nisso.